Olá, nono ano, tudo bem? Vamos dar início ao nosso capítulo 5, cujo tema será guerras recentes. Vamos falar de algumas guerras que ocorreram no século XX, outras mais atuais. Bom, nós tivemos muitas guerras no mundo, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Então, nosso estudo já nos aponta como Primeira Guerra, né? De 14 a 18, Segunda Guerra de 39 a 45, no século XX. Nós entramos no período conhecido como Guerra Fria e, a partir daí, nós vamos ver se desenvolver muitas outras guerras. Então, a gente tem início aí no nosso tópico, na apostila de vocês, no tópico 5.1, a Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, que, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética, eles ocupam a Coreia, né? Uma península no leste da Ásia e dividiram o país entre eles. Então, nós vamos ter as terras do norte, que vão ficar sobre o domínio da União Soviética, e as terras do sul, sobre o domínio dos Estados Unidos. E isso vai gerar muita hostilidade entre um único país, que agora fora dividido, e isso vai gerar uma guerra, né? Que termina com o Acordo de Paz, assinado em 1953, já em meados do século XX, com a proteção ou a intermediação, digamos assim, da ONU, Organização das Nações Unidas. Então, como situação atual, nós temos aí a Coreia do Sul, né? Um dos países mais pobres do mundo, até a década de 70, alinhado com os Estados Unidos, investiu em educação, se torna um país capitalista, com cerca de 52 milhões de habitantes, né? Possui uma indústria forte, né? Muita tecnologia, propicia boa condição de vida para o seu povo, né? É muito forte na área de tecnologia, né? Até a produtora de semicondutores, né? Aqueles insumos para computadores, televisões, smartphones, né? Então, nós temos lá as indústrias que nós estão destacadas aí para vocês, né? Aqui a moto, Samsung, LG, enfim. Então, o país é conhecido pelo interior verde, repleto de cerejeiras, a religião tem a predominância de templos budistas, né? Então, é uma região desenvolvida. Já a Coreia do Norte, ela tem um regime ditatorial comunista. Todo regime ditatorial é opressor, e, ao invés de investir em educação, o país opta sempre por investir em armamento, em indústria bélica, né? E coloca os vizinhos num estado de preocupação, né? Apreensão com o que poderá ser feito, né? Então, o povo vive sem liberdade, não tem acesso à internet, são pobres, né? Vivem com muita carência. No nosso tópico 5.2, nós temos a Guerra do Vietnã, né? A França dominava já, desde o século XIX, a região do Vietnã. E a gente vai ver aí que, depois da Segunda Guerra, a França tenta reconquistar o país, né? Mas o Vietnã também fora invadido pelo japonês. Então, os vietnamitas não aceitaram mais os franceses e lutaram por querer ser independente. Então, o país fica também dividido em duas regiões. A República Democrática do Vietnã, com capital em Hanoi, aí, apoiada pelo capitalismo, e a República do Vietnã, o Norte, né? Apoiada pela China e pela União Soviética. Então, a rivalidade entre as duas regiões levaram aos Estados Unidos ter que intervir militarmente nessa região. E aí, também, acaba envolvendo o Laos e o Camboja. Então, aí, a gente vai ver que os Estados Unidos lutavam para evitar que o Vietnã do Sul se tornasse mais uma nação comunista. Então, esse conflito vai durar por bastante tempo. Bom, em 1969, meados do século XX, os Estados Unidos começaram a melhorar a capacidade militar do Vietnã no Sul, né? Para lutar por si só, sem apoio dos soldados norte-americanos. E os Estados Unidos se retiram do Vietnã. Se retiram suas tropas. Em 1975, os vietnamitas iniciaram uma forte ofensiva, derrubam o governo do Vietnã do Sul e unificam o país. Como toda guerra, né? Há um número muito grande de mortes, não só dos nativos, né? Os norte-americanos, quando estavam presentes em território para ajudar, como os próprios vietnamitas. Em 1959, portanto, há 62 anos atrás, a Revolução Cubana, vocês já devem ter ouvido falar, liderada por Fidel Castro, foi um movimento armado, guerrilheiro, que destituiu o Fugêncio Batista. E, após, né? Com apoio soviético, né? Depois do movimento armado, acabou alinhando Cuba com o bloco socialista. É muito interessante que vocês entendam melhor a Revolução Cubana e, por isso, eu vou deixar, além do material que nós temos na apostila, eu vou deixar para vocês uma pesquisa, como atividade devolutiva número 1, sobre a Revolução Cubana. É muito rica para vocês entenderem melhor todo esse processo, né? Até hoje, né? O governo cubano, ele usa embargo comercial, para justificar sua pobreza, as questões sociais muito difusas que existem no território cubano. Mas eu vou deixar esse tema para vocês apresentarem na atividade devolutiva número 1 de vocês. No tópico 5.4, vocês têm o conflito árabe-israelense, né? Na Segunda Guerra, se morreu muitos judeus, né? E, em 47, a ONU, ela aprova a criação do Estado de Israel. Então, judeus europeus que tinham adquirido muitas terras na Palestina, uma região de origem do povo judeu, foram habitar nessa área aí. Então, os árabes, né? Também pleiteavam, e ainda até hoje, pleiteiam a formação do Estado Palestino. Então, a guerra persiste até hoje, né? Os líderes israelenses, sempre, recentemente, teve um ataque, um confronto horrível, que mataram muitos palestinos, sempre se opuseram ao desejo dos palestinos, e isso vai gerando conflitos permanentes. Então, até hoje, eles estão nesse clima de guerra. Em 67, tem uma guerra conhecida como a Guerra dos Seis Dias, que foi um conflito entre Israel e um grupo de países árabes, Egito, Jordânia e Síria, que, apoiados pelo Iraque, White, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. Então, a tensão entre os países árabes cresce, né? e cresceram e até hoje, porque a Síria e a Jordânia apoiavam grupos guerrilheiros da OLP, que era a Organização para a Libertação da Palestina. Então, as guerras, se nós analisarmos, elas giram sempre em torno da questão da posse da terra. Então, a gente vai ter aí uma referência dizendo que a guerra foi travada mais rapidamente entre árabes e israelenses e que possibilitou Israel expandir seu território conquistando a península do Sinai. Assim, Jordânia e Gaza. E Gaza é uma região extremamente conflituosa até os dias atuais. Então, e isso aí, essa questão, vai dar base à guerra do Yan Kipur que nós vamos ver na próxima aula. Como atividade de reforço, eu vou deixar os exercícios de verso número 9, do número 1 ao 10, na página 20. Tá bom? Um ótimo estudo para vocês. para vocês. E aí,